O que acontece com um jornal depois que ele é lido? Se for valor econômico, ele é anotado, enviado e comentado. As notícias do valor circulam pela empresa, são tema de reunião e dos almoços de negócios, subsidiam o planejamento estratégico e mudam os rumos dos negócios. Afinal, que executivo não usa o valor para fazer negócios? Assine o valor. Valor econômico. Notícias que geram negócios. Legenda por Sônia Ruberti